Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim? Sim. Ok. Ok. Então, nós... Já são 10 horas. Nós vamos dar início, então, à defesa de relatório de estágio da aluna Emily Raup de Souza. Fazer uma introduçãozinha antes, a nossa web está sendo gravada, que é um dos requisitos que a CEGEC nos pede, né, para depois enviar. Então, antes de iniciar, em meu nome e em nome da dissente Emily, quero agradecer a presença dos colegas, familiares, e principalmente da banca, que aceitou durante as férias o nosso convite, né, o professor Luiz Fernando. Em meu nome e em nome da Emily, a gente já agradece. A coordenação geral de extensão do Campo Santa Rosa do Sul, que nos acessora sempre que a gente pede, né, alguma documentação e demais papéis. E a gente vai iniciar a defesa, então, pela apresentação da Emily. Ela tem ali em torno de 15 a 20 minutos. Se passar um pouquinho, a Emily não te preocupa também, fica tranquila. A gente sabe que, apesar de ser uma web, o nervosismo, ele acontece. Então, tudo está dentro, né, disso. Então, a gente está tranquilo também. Você apresenta, faz as suas considerações, faz os seus agradecimentos. Depois a gente passa para o professor Luiz Fernando, ou se ele preferir, aos colegas, se os colegas tiverem dúvida. E depois que o professor Luiz Fernando e os colegas fizerem as suas perguntas, você responde e a gente encerra. Enquanto você apresenta, eu peço que os demais deixem os seus microfones desligados, para não dar nenhuma interferência. E é isso. Então, passo a palavra para você, Emily. Boa defesa, né, calma. E pode ir tranquila, que a gente está aqui para te escutar. Certo. Posso começar, professora? Pode ir? Pode ir. Vou desligar o meu também, tá? Ok. Bom dia, o meu nome é Emily Raup de Souza. Estou concluindo o curso de técnica agropecuária no Instituto Federal Catarinense Campos Santa Rosa do Sul. Irei apresentar a vocês a minha defesa de estágio na área da bovina ou cultura leiteira. A minha orientadora é a professora Thalita Daniel Salvaro e a banca examinadora é o professor Luiz Fernando Rosa de Lima. Identificação da empresa. O nome fantasia é Sítio São José, endereço completo, estrada geral, sem número, Vila São José, São João do Sul, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio é do Sr. José dos Santos Silveira, na área de atuação de bovina ou cultura leiteira. O período de realização do estágio foi do dia 13 de janeiro de 2020 ao dia 12 de fevereiro de 2020, com a duração de 184 horas. Histórico da empresa. Anteriormente, a empresa era destinada à plantação de tabaco. Por motivos de uma crise da produção da época e também por motivos de saúde, o Sr. José decidiu mudar de ramo. Ele buscou conhecer outras propriedades que trabalhavam com a bovina ou cultura de leite e decidiu aderir a essa atividade. Com o tempo, ele foi adquirindo algumas vacas. A filha do Sr. José Elisete, que estava morando no Rio Grande do Sul, voltou à cidade para fazer sociedade com pai na bovina ou cultura de leite. É uma empresa familiar, atualmente conta com uma funcionária, filha do Sr. José Elisandra, e o casal de sócios, genro do Sr. José Adersid e a filha Elisete. Todos eles realizam as atividades da propriedade. Todas essas atividades são destinadas somente à produção de leite. Atualmente, a empresa conta com 19 hectares, 37 vacas, 12 bezerras e 11 nuvilhas. Infraestrutura física e atual da empresa. A instalação das bezerras em aleitamento. É recomendado que nos dois primeiros meses de vida, essas bezerras sejam criadas em baias individuais, mas que elas possam visualizar umas às outras para facilitar na socialização futuramente. Na propriedade, essa instalação era toda feita de madeira, com coxos de madeira, um coxo de plástico para água. O chão era feito de madeira vazada para que os dejetos não se acumulassem na baia. A instalação das bezerras desmamadas. Essas bezerras ficavam soltas ao passo, elas vinham para essa instalação somente para se alimentar. Essa instalação também é feita de madeira, possui coxos de madeira e canzis, que são esses equipamentos aqui para delimitar a área de alimentação dos animais. E o chão era coberto com casca de arroz. A sala de espera. A sala de espera é o local onde as vacas aguardam para serem ordenhadas. Na propriedade, o piso da sala de espera era feito de concreto, com uma leve declividade para auxiliar na limpeza. Também possui alguns coxos de plástico com água, porque as vacas tendem a beber para se hidratar e manter o controle térmico para que ficassem tranquila no momento da ordenha. A sala de ordenha. Na propriedade, o tipo de sala de ordenha é espinha de peixe canalizada. Eles contam com quatro conjuntos de teteiras. Nesse tipo de ordenha, as vacas ficam em posição diagonal em relação ao fosso. Isso favorece a visualização e a praticidade, porque o ordenhador consegue dar uma atenção individual para cada animal. A sala de alimentação. Após a ordenha, as vacas eram conduzidas até a sala de alimentação, onde elas recebiam ração ao coxo. Essa ração é calculada de acordo com a quantidade de leite que cada animal fornece. O cálculo é feito da seguinte forma. A cada três litros de leite, era fornecido um quilo de ração. Nessa sala, possuía coxos individuais de plástico e 20 canzis de madeira. A sala do leite. A sala do leite é onde fica o tanque refrigerador que armazena esse leite. Ele tem uma capacidade de 1.600 litros, e ele armazena o leite em uma temperatura de 4 graus, até que o caminhão isotérmico do Laticínio Veneza venha e recolha esse leite. Todo o leite da propriedade é vendido somente ao Laticínio Veneza. Uma vez ao mês, o Laticínio leva amostras laboratoriais para fazer a contagem da CCS e a CBT. A CBT é a contagem bacteriana total e a CCS é a contagem de células somáticas. A CBT deve ser inferior ou igual a 300 mil unidades de formação de colônia por ml. E a CCS deve ser inferior ou igual a 500 mil células somáticas por ml. Nas amostras também é feita a análise da composição básica do leite para o refrigerado, para que não haja nenhuma alteração no leite. deve conter 87% de água, 0,8% de minerais, 13% de sólidos totais, 3,4% de proteína, 3,9% de gordura e 4,8% de lactose. A sala de armazenagem. Então, é onde a gente armazenava as sacas de ração e o sal mineral. Essas sacas ficavam em cima de paletes para não ter contato direto com o chão. Também é importante que esse ambiente seja arejado e limpo, para que não haja presença de roedores que podem transmitir doenças. A esterqueira. Então, a esterqueira é onde é armazenado os dejetos bovinos. Na propriedade, essa esterqueira, ela comporta 40 mil litros. E, posteriormente, esse material, após o curtimento e a fermentação, vai servir como um ótimo fertilizante nas pastagens da propriedade. Nessa segunda imagem, eu peguei uma imagem do satélite, para vocês terem noção do tamanho da esterqueira da propriedade. Então, a raça Jersey era a raça que a gente trabalhava na propriedade. Ela é originária da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. É considerada um animal de pequeno porte, uma raça dócil, rústica. E também, considerada mantegueira. Ou seja, ela produz uma grande quantidade de gordura no seu leite, de 4,5% a 5,5% de gordura. E, em um só período de lactação, ela pode produzir de 3.500 a 5.000 kg de leite. O manejo da ordem. Então, a ordem, ela consiste na extração de leite da glândula mamária. E é nesse momento onde corresponde todo o trabalho do produtor. É todo o resultado do manejo que o produtor tem com os animais. As vacas, elas são animais que estabelecem rotinas. Elas tinham horários específicos para a ordem. Na propriedade, a ordem era realizada às 5 horas da manhã e às 5 horas da tarde. O manejo da ordem, ele consistia em etapas, que vai desde a condução dos animais até a volta para os piquetes. Oi, gente. O que aconteceu? Acho que eu apertei algum botão errado. Não tem problema, pode retomar. Com calma. Então, a condução dos animais. A condução dos animais era feita com calma, com que os animais andassem por vontade própria. Após passarem pela sala de espera e chegarem à sala de ordem, era feita a limpeza dos tetos. A gente observava a higiene dos tetos e vinha com uma mangueirinha com água para tirar o mais grosso. É muito importante não lavar o ubre, porque o ubre pode conter sujidades que, ao colocar a teteira, essa água pode escorrer e acabar contaminando o leite. Depois, era realizado o pré-dipping. O pré-dipping é a imersão dos tetos em uma solução desinfetante que tem duas principais funções. Primeiro, é prevenir a mamite ambiental, eliminar as bactérias antes que o tampão de queratina se rompa. E a segunda é que melhora a estimulação da descida do leite. A gente deixava esse produto agir de 15 a 30 segundos e logo depois vinha fazendo a secagem dos tetos com papel toalha. Também era realizado o teste da caneca de fundo preto, que é para identificar a mamite clínica. A gente tirava três jatos de leite de cada teto diretamente na caneca. Esse procedimento era realizado em todas as ordenhas. A ordenha na propriedade era utilizada a ordenhadeira mecânica, que é a extração de leite pelas teteiras por intermédio de uma bomba de vácuo, que faz com que o leite desça sem provocar irritação na glândula mamária. A descida do leite também depende das condições hormonais da vaca, por isso é muito importante o manejo correto no horário da ordenha. Depois era realizado o pós-dipen. O pós-dipen é a imersão dos tetos em uma solução desinfetante, ele tem ação germenecida, controla a mamite contagiosa e diminui a contaminação enquanto o esfíncter permanece aberto. Depois, após as vacas voltarem aos piquetes, era feita a lavagem do sistema de ordenha. Era feita a limpeza de toda a instalação dos equipamentos com água em temperatura ambiente, para tirar o mais grosso, como a gente diz, e depois era feita a limpeza das teteiras por suspição. Aqui eu peguei um exemplo do equipamento que a gente utilizava na propriedade para fazer a limpeza das teteiras. Primeiro era colocado água fria por 5 minutos, depois água a 70 graus e o detergente alcalino por 10 minutos, e depois água fria para enxaguar por mais 10 minutos. É recomendado que pelo menos uma vez na semana use o detergente ácido. Na propriedade a gente utilizava duas vezes na semana. Depois, todos esses procedimentos eram realizados em toda a instalação, em toda a sala de ordenha, e também no refrigerador após a retirada do leite. Esses são os equipamentos que a gente utilizava para limpar o refrigerador. A alimentação. Então, como eu já havia dito, após a ordenha, as vacas são conduzidas até a sala de alimentação, onde elas recebem ração ao coxo. Essa medida é muito eficiente, pois mantém as vacas em pé enquanto o espíncter está aberto, evitando a contaminação, evitando que elas sentem em algum local contaminado. Na sala de alimentação também possuía um quadro com a quantidade de ração que cada animal deveria receber. A alimentação concentrada. O concentrado, ele apresenta 18% a 22% de proteína bruta. Na propriedade, a gente fornecia as rações prontas em sacas, e junto com a ração, era fornecido sal mineral. O sal mineral, ele é uma suplementação mineral de grande importância para as vacas de leite, faz com que elas produzem um leite de maior qualidade e também maior quantidade. O alimento volumoso, ele tem um alto teor de fibra bruta, tem um baixo valor energético, ele mantém a gordura no leite, tem um alto valor nutritivo e de menor custo, já que ele pode ser produzido na propriedade. Na propriedade, a gente fornecia a silagem. A silagem é um material que passa por um processo de fermentação anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio. Na propriedade, seis hectares eram destinados à plantação de milho para produzir a silagem. Uma das diversas vantagens da silagem é permitir uma boa alimentação no período de escassez de alimento. Como o meu período de estágio foi no verão, as pastagens estavam bem boas, a gente optou por fechar o silo e armazenar esse material. Na propriedade, o tipo de silo era o silo superficial, as vantagens dele é que ele é de baixo custo e mobilidade. A gente também fornecia como alimento volumoso o feno. O feno é uma forrageira com 85% de matéria seca conservada, ele conserva o valor nutritivo, por ser apenas desidratado, e como ele possui um baixo teor de umidade, ele pode ser armazenado por muito mais tempo. Manejo pós-ordem, amamite ou mastite. A amamite é uma doença inflamatória da glândula mamária que pode ser causada por fungos ou bactérias. É uma doença, é uma das mais comuns no rebanho leiteiro e possui os dois tipos, que é a amamite clínica e a amamite subclínica. A amamite clínica, ela apresenta sintomas inflamatórios no uber e nos tetos, eles ficam vermelhos, inchados, com febre, e é possível visualizar uma alteração no leite formando grumos. A amamite subclínica, ao contrário da clínica, ela não apresenta sintomas inflamatórios e visíveis. É diagnosticada somente com exames ou testes, como o California Machiste Test, o CMT, que é um teste muito utilizado e também é o que a gente utilizou na propriedade. Para realizar esse teste, é preciso de uma raquete com quatro cavidades e o reagente CMT. A gente tirava o leite de cada teto, né, nas cavidades da raquete e depois adicionava o reagente. Após 10 segundos, era feita a leitura. O diagnóstico, ele é dado através de escores, de acordo com a espessura do leite. Nessa imagem, a gente pode ver que essas três cavidades têm uma espessura bem líquida e essa já tem uma espessura mais gelatinosa, que é possível diagnosticar a amamite. Também tem a amamite crônica, que pode causar a perda definitiva no quarto mamário devido à fibrose tessidual, que foi o que ocorreu nessa vaca da propriedade. A homeopatia. A homeopatia é um medicamento que a gente usa para tratar a amamite. É um medicamento terapêutico sem deixar resíduos no leite, ao contrário dos antibióticos. Tem um baixo custo comparado à medicação convencional. Na propriedade, ela era fornecida junto com a ração. A gente utilizava 125 ml de água para cada cinco gotas desse medicamento. Essa dosagem, ela se repete cinco vezes com um intervalo de cinco minutos e a gente fazia isso em três ordenhas consecutivas. Como prevenção, a gente também utilizava o MAST-100, que é um medicamento homeopático adicional para prevenir a amamite. O manejo das vacas secas. O manejo das vacas secas, ele corresponde aos dois últimos meses de gestação da vaca. O objetivo é adequar o ECC para 3,5 a 3,75 para facilitar no parto. É nesse período seco da vaca que acontece o desenvolvimento de dois terços do feto e a recuperação de reservas para o próximo parto e uma nova lactação. O que é secar a vaca? É fazer com que ela pare de dar leite. Para realizar isso, é preciso primeiro ver se a vaca não está com o mamite, depois esgotar bem o úberi da vaca e adicionar uma injeção intramamária de longa duração próprio para esse período. Essa vaca também é transferida do lugar onde está acostumada a rotina de ordem e não é fornecido concentrado. O manejo reprodutivo e controle zootécnico. Então, para melhor o controle e manejo, cada animal possui uma ficha na propriedade. Com essas informações, que é a inseminação, a cobertura, o diagnóstico de gestação, a data de secar, a aparição, o muco e o retorno ao CIL. Como identificação também era utilizado o SISBOV. O SISBOV é a identificação com os números, né? É um sistema de adesão voluntário nos outros estados, é somente obrigatório para comercialização. Somente no estado de Santa Catarina, ele é obrigatório, por ser o único estado livre da febre afetosa sem vacinação. Esses brincos, eles são fornecidos gratuitamente para os produtores catarinense. Só precisa ir até a SIDASC, né? E registrar esse animal antes dos seis meses de idade. Esse sistema também é uma medida protetiva, né? Para impedir a introdução dos animais de outros estados. A produção de leite. Uma vez ao mês, era feito o controle leiteiro. O controle leiteiro, ele consiste no registro de produção de leite de cada uma das vacas. Então, a gente colocava esses tambos de leite no meio da sala de ordenha e a cada vaca ordenhada a gente fazia a leitura com aquela régua de metal. A gente anotava e no final do dia fazia a soma da quantidade de leite que cada animal forneceu. A medição do perímetro torácico foi para estimar o peso do bezerro. Na propriedade, a gente utilizava essa fita. Essa fita é passada nos flancos anteriores e é feita a leitura na região das cruzes. A medida era anotada e posteriormente comparada a uma tabela de peso de acordo com a idade de cada animal. Na propriedade, todos estavam na medida correta. O manejo pré-parto. Conforme o parto chegava, a vaca era trazida a um piquete mais próximo à casa do Sr. José para facilitar a observação diária. As pastagens e a água eram fornecidas em abundância e a ração era controlada. O aleitamento artificial. Na propriedade, a gente fazia o aleitamento com mamadeiras porque elas favorecem a elevação da cabeça e o fechamento da goteira esofágica fazendo com que o leite vá direto para o abomado sem passar pelo rumen. Nas primeiras horas de vida, era fornecido dois litros de colosso para os bezerros e depois quatro litros de colosso por dia. Depois de um tempo, também era fornecido concentrado para estimular o desenvolvimento fisiológico do rumen. No verão, que foi o meu período de estágio, a propriedade tinha foco nas três principais pastagens, que era a hemártia, o capim angola e o tifton. Todas elas são gramíneas perenes. A hemártia é uma gramínea estolonífera. Os animais devem entrar nessa pastagem quando tiver com aproximadamente 30 centímetros de altura e sair deixando 15 centímetros de resteva. O capim angola tem uma excelente palatabilidade, grande quantidade de massa verde em pouco tempo. O tifton é bastante utilizado para o feno. Ele também tem uma alta produtividade, os animais devem entrar nesse pasto com aproximadamente 25 centímetros de altura e sair deixando 10 centímetros de resteva. As considerações finais. De início, eu comecei o estágio em uma loja agropecuária, eu fiz uma semana de estágio e percebi que não teria muito conteúdo para eu colocar no meu relatório. Então, eu conversei com a professora Thalita, falei sobre a minha situação e conseguimos mudar de estágio. Então, no dia 3 de janeiro, eu iniciei o estágio na Bovinha de Leite e desde então eu já fiquei encantada porque a experiência compartilhada dentro de um ambiente de estágio, ela vai muito além de proporcionar um conhecimento prático, apesar de ser um dos principais objetivos. É um processo de aprendizagem, de amadurecimento pessoal e profissional. É muito importante ter empatia e se colocar no lugar do produtor, estar disposto a ensinar, mas também a aprender que ao meu ver é um dos principais motivos do estágio, além da experiência prática. Esse estágio fez com que eu admirasse ainda mais essa área, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade e com certeza irei usufruir com muito gosto cada aprendizado. agradecimentos. Então, primeiramente, eu queria agradecer à minha família por sempre me apoiar e acreditar no meu potencial. Agradecer aos meus amigos e colegas da turma terceira UE que estiveram nessa caminhada promovendo os melhores momentos. Aos professores, a todos os professores do IFCM, que foram essenciais para que eu chegasse até aqui, em especial a minha orientadora, a professora Thalita Daniel Salvaro, por ter aceitado a orientação deste relatório e contribuir para que esse momento se realizasse. Dizer que é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e também como profissional. Quero agradecer também ao professor Luiz Fernando por ter aceitado ser minha banca. Aos proprietários do sítio São José que sempre estiveram dispostos a me ajudar e me acolheram da melhor forma possível. E a toda a equipe do Instituto Federal Catarinense Campos Santa Rosa do Sul por contribuírem nessa jornada que eu serei eternamente grata. É isso. Agora fica aberto para as dúvidas. Agora pode respirar. Ai, meu amor, tá muito rápido. Não, tá tudo certo. Mas relaxa um pouquinho agora. Solta um pouquinho que estava nervosa, mas deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Professor Luiz Fernando, você gostaria de começar ou posso ver se algum colega quer fazer alguma pergunta? Ah, então tá bom. Pode, à vontade. Eu posso começar, professora. Emily vai anotando e depois tu vai respondendo o professor, tá? Ok. Então tá. Poderia ser diferente a apresentação dela muito bem organizada. Não poderia esperar algo diferente da Emily, né? Muito boa apresentação tecnicamente e muito bem organizada. Assim, algo que nos dá muito prazer, Emily, é ver que tu estava realizada com o teu estágio. Eu já tinha feito a anotação aqui e teu estágio foi de 3 de janeiro a 12 de fevereiro, né? Isso. Onde a maioria dos jovens estão de férias e tu estava lá de bota em borracha. Sim. Tocando vaca para cima e para baixo com mangueira. É no meio de tudo que a gente sabe como é que funciona uma propriedade produtora de leite. E agora, no final, tu me... Tu enalteceu aquilo que eu já tinha pensado sobre ti, né? Tu teve uma mudança de atitude, ele assim, dizer, eu não quero ficar na agropecuária, eu vou sair daqui. Olha, não é fácil tomar uma decisão dessas. Iniciando a atividade de estágio, dizer, eu não quero, vou mudar para algo que me faça crescer. Achei muito bacana essa tua atitude. Mas vamos lá. Eu gostei também do que tu não falou, foi a contextualização histórica da bovinocultura, aproveitando que a professora Thalita está aí, foi muito bacana, né? Começa lá no início do século XVI, na primeira metade, com o Martim Afonso de Souza trazendo as primeiras vacas, né? Então, me chamou a atenção isso, foi muito bacana essa parte aí. Também outra coisa que me chamou a atenção, as fontes bastante atuais da Embrapa 2019, IBGE 2020, Santa Catarina é o quinto maior produtor, eu achei que faltou na tua apresentação ali colocar esses dados, né? Quinto maior produtor na tabela 1, é isso? Sim. Tem uma variaçãozinha ali, ela ocupa o quarto lugar, daqui um pouquinho passa para o quinto, perde para Goiás. Mas uma análise que poderia ser muito importante, se compararmos Goiás, que está em quarto, e Santa Catarina em quinto lugar. Santa Catarina ocupa um pouquinho mais de 1% do território nacional, e Goiás é aquele estado enorme. Minas Gerais também é enorme, né? Que vem em primeiro lugar. Então, nós podemos dizer hoje que Santa Catarina desponta como, se não o maior, ali, o segundo maior produtor de leite em termos de área no nosso Brasilzão, né? Então, essa é uma interpretação que eu acho que tem que ser feita, senhora Thalita, analisar também o tamanho do território do estado, né? Para fazer uma análise mais profunda. Santa Catarina, com certeza, hoje, se for parar para fazer as contas, o primeiro estado. Me chamou a atenção ali, as bezerreiras são em estradas de madeira, é isso, Emily? Isso. Por que eles não fazem as bezerreiras no céu aberto, com casinhas? Por que eles ainda adotam esse sistema? Eu saberia me dizer por quê? Olha, eu não perguntei. Não sei te dizer. É. Tá. Tinha problemas de diarreias nessa propriedade? Não. Os bezerros? Não. Não tinha? Ok. Por que que... Eu não vou pedir coisas técnicas, mas um assunto que me interessa muito é a formação de feno. Ela era feita com tifton, né? Isso. Eu queria que falasse um pouquinho mais, desse mais detalhes de como era feito essa produção de feno lá. Era máquina manual que roçava, quanto tempo ficava no sol, quanto era virado, quando que era recolhido esse feno? Tu pode me passar essas informações? Posso. Então, foi feito como era... Foi feito em espaço pequeno, foi feito com a roçadeira manual. A gente revolveu esse feno, E leiramos ele. Foi feito de manhã e deixamos o dia todo. No meio da tarde a gente também revolveu de novo para que secasse bem. E no outro dia acabou que a nossa previsão deu errado, o tempo ficou mais úmido, então a gente recolheu à noite na propriedade. Ah, se não o correto seria ficar dois dias na cura. Isso? Isso. Ah, tá. Não chegou a molhar, né? Não, não. A gente recolheu antes. Esse feno era para a criação das terneiras? É. No vidas? Sim, e para as vacas eles também davam um pouco. Era para isso? as vacas. Tá. Assim, me chamou a atenção também que os proprietários, né, eles faziam, eles têm uma preocupação muito grande com a formação técnica, é isso? Isso. Eles fazem cursos, faziam, tinha uma grande curso. Um curso atualizar. Tá. É uma propriedade pequena, mas a gente vê que ela é bem funcional, né? Toda muito bem organizada, a gente vê os piquetes, a gente vê a sala de ordenha, simples, porém muito funcional e muito higiênica, muito limpinha, né? Uhum. Assim, Emily, você teve, você falou uma coisa também muito interessante sobre a empatia, se colocar no lugar do produtor, né? Sim. Tu acha que hoje a atividade pecuária, a atividade do campo, ela tem espaço para jovens agricultores, jovens pecuaristas, ela vai dar uma condição de vida digna, decente, trabalhando mesmo com uma pequena propriedade, vai ter uma remuneração satisfatória para que tu possa ter uma boa casa, ter saúde, uma boa alimentação? Eu acredito que sim, professora. Apesar de dar um pouquinho de trabalho, é trabalhoso, mas eu acho que sim. Eles estavam satisfeitos, essa família? Sim. Estavam? Ok. Tu pretende continuar nessa atividade, na área agrícola, na área pecuária, Emily? Não. Tu tens intenção de ir para outro segmento? Eu tenho intenção de ir para a área da saúde. Mas a formação... Mas essa formação técnica, tu acha que vai te ajudar na tua formação da tua vida? É, com certeza. Essa estada, nesses três anos lá no Instituto? Sim. Mas que bom. Pelo menos está certo. Isso nos deixa satisfeitos. Emily, assim, gostei muito da tua apresentação. O relatório, muito bom, perfeito, né? Agradecer, então, o convite. Sempre nos deixa invaidecido. Eu acredito que a defesa de estágio na estrutura curricular é a parte, meu entendimento imprescindível, né? Para a formação dos nossos estudantes. Quando eu vejo que se pensa, que se cogita na extinção do estágio curricular, eu fico muito aborrecido. Mas, nesses últimos tempos, a gente tem visto que o estágio curricular, todos têm entendido que não tem como deixar de existir, né? Tem algumas mudanças que têm que ser feitas, mas, tanto é que os estudantes se preparam presencialmente, eles se maquiam, eles treinam, e não foi diferente contigo agora, né? É muito bom, muito importante para a formação dos estudantes esta parte aí. Agradecer à professora Calita por ter me convidado, à Emily, né? A toda a equipe da CEGECS que, nesse período todo de férias, esteve trabalhando para que essa apresentação acontecesse. Era isso da minha parte, Emily. Certo, obrigada, professora. Professora, a gente agradece muito as contribuições, né? Por ter lido o relatório da Emily. Nós nos estendemos bastante, né? Até a data da defesa, porque foi necessário, e também porque a professora estava com as atividades remotas, assim como o professor, e a gente acabou se enrolando bastante, mas eu acredito que valeu a pena. A Emily é uma boa aluna, bastante dedicada, acolhia bastante as orientações, se dedicou, ouviu também bastante, né, Emily? Mas correu atrás, se virou bem, e ela é merecedora, né, de tudo que ela fez. A gente agradece muito as colocações, são sempre bem-vindas. A gente vai rever o relatório antes de encaminhar para a CEGECS também. E eu deixo aberto ver se algum colega quer colocar no chat ou falar alguma coisa, não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. O Gabriel tem algumas dúvidas. Vamos ver, Gabriel. Pode abrir o microfone, se quiser, Gabriel, também. acho que ele está preferindo escrever no chat. Está conseguindo ver o chat, Emily? Deixa eu ir lá, então. aqui. Ai, professora, eu não... Onde que eu olho as mensagens ali? São. Eu não sei mexer nisso aqui. Não, tem problema. Eu tenho algumas dúvidas em relação às raças. Ah, eu acho que ele tinha dado uma saída... Eu acho que ele caiu a conexão dele na hora que tu falou, por isso. Mas pode repetir, não tem problema. Então, a raça que a gente trabalhava na propriedade era a raça Jersey, somente a raça Jersey. Outra pergunta. Gabriel, eu gosto. Depois peguei. Então, assim, a melhor, eu acho que éramos 17 litros de leite por dia. Se eu não me engano, agora eu não estou bem lembrada, mas era essa quantidade, eu acho. Eu não sei se chegava a 20. Não estou lembrada. E a idade, eu não vou saber te dizer, Gabriel, porque eu não perguntei. Tinha os nomes, né, Emily? Tinha vários nomes de vaca, né? Sim, as vacas, elas possuíam nome também para facilitar no manejo, né? Isso. Mimosa sempre tem, né? Mimosa. Mimosa. Tinha umas duplas cercanas. Mas não pode faltar. Daqui a pouco vai ter a pandemia, já tem cachorro com o nome de pandemia, já. Olha, ele está fazendo outra pergunta na mamite. como é tratado com a homeopatia, a gente continuava tirando o leite. Não, na... Não, gente, falei nada. Não, mamite. O animal com mamite diagnosticada, ele tinha que ficar um tempo sem... Sim, sim, era um tempo, é. Aí depois, quando começasse a fazer o tratamento, mesmo dando medicamento, era tirado o leite, mas enquanto estava com mamite, não era tirado. Mas era descartado, né? Isso. Isso que eu ia te perguntar. Então, como a gente não tem muitas práticas na área da bovino, eu tive um pouco de... Não foi dificuldade, mas cheguei lá, sim, sem saber muito como fazer, mas foi bem tranquilo. Enquanto realizava as práticas, às vezes, vinha na mente, né? Que a gente já tinha estudado, a gente já tinha aprendido aquilo. Isso também ajudou muito. Mas em relação em fazer a prática, no manejo ali, né? Com os animais, eu tive um pouco de dificuldade. Vamos dizer assim. Eu acredito também que é bastante normal, né? Antes do Gabriel ali falar, porque é como nós, né? Quando saímos de uma faculdade e tal, é a primeira experiência, né? É o primeiro contato. Então, a gente vai ter mais dificuldade, né? Mas o que você falou é bacana, que à medida que você ia realizando as atividades, você se lembrava do que tinha aprendido na escola. Então, e isso foi visível no teu relatório também. Você colocou bastante coisas que aprendeu, né? Durante a tua vida escolar e te faz a diferença também, né? Sim. Então, Gabriel, eles eram sempre muito atenciosos com os animais. Eu nunca vi, assim, algo de errado. Claro que talvez a instalação, como o professor Luiz Fernando falou, talvez deveria ser mudada algumas coisas. Mas, em relação aos proprietários ali, eu não vi nada de errado. Aproveita, Gabriel. É uma vez ao mês e um veterinário na propriedade. Mas o tecnistas e agrônomos, não. Só o veterinário mesmo. Gabriel, mais alguma pergunta? Ou mais alguém, alguma questão? Professor Luiz Fernando, mais algum questionamento? Pessoal da CEGEC? Não, acho que tá tudo certo. Então, tá, Emily, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Só queria agradecer a você de novo, porque me ajudou muito, muito. Sempre que aparecer um probleminha, tu não mediu esforços, tu faz tudo o que tu pode fazer. Ajudou muito demais mesmo. Então, sou muito grata. Também quero agradecer de novo ao professor Luiz Fernando por ter aceito. Dizer que é uma pessoa que eu admiro muito, muito. Um professor que eu admiro muito. E também quero agradecer a todos que estavam aqui participando. E é isso. Ah, que bom. A gente fica bastante grato, né, de finalizar mais essa etapa com todos vocês. E ainda mais dando, assim, tudo certo. Vamos ver, né, se tu vai passar. Temos que ver a nota primeiro. Ai, ai. É. Se não... Então, tá. Então, a gente vai fechar a sala. Agradecendo mais uma vez a todos. Em especial o Luiz Fernando, a Emily. E eu acho que era isso. Professor Luiz Fernando, depois eu vou lhe repassar a ficha de avaliação para preencher. E me encaminhar para que eu encaminhe para a CEGECS. Eu te passo por e-mail daqui a pouquinho, já, tá? Oi. Sim. Professora, está me ouvindo? Emily, pode ser? Como? Desculpa. Pois eu envio a ficha. Nós podemos discutir agora a questão da avaliação da Emily juntos? Pode, pode. Os demais saem da... Ah, sim, sim. Ficamos só eu e o professor. Pode ser. Eu vou parar a gravação. Daí a gente se despede. Ficamos só eu e o professor Luiz Fernando. Ok, pessoal? Muito obrigada. E uma boa segunda-feira para todos. Tchau. Tchau.